Lideranças partidárias, dos que estão em disputa nesse momento, lhes peço, dê-me razões para aderir a um dos dois lados da disputa que polariza o nosso país. Dê-me razões para ficar de um lado ou de outro. Faço minha, aqui, as palavras da jornalista Eliane Brum, em um longo texto, um texto lúcido, publicado em El País, do dia 28 de 3, segunda-feira. Abro aspas. Fugir da polarização é condição para pensar e para agir com autonomia e independência. Repito, fugir da polarização é condição para pensar e para agir com autonomia e independência. No entanto, os que não estão em nenhum dos lados do Brasil polarizado são chamados ou desqualificados como humoristas, omissos, ingênuos, burros, covardes e por aí vai. Digo isso, Sr. Presidente, para reafirmar que tenho posição. Nessa disputa de poder, eu não tenho lado porque acho que são irmãos siameses. Eu não estou em cima do muro, mas acima dos muros, como diz Eliane Brum, o que me permite afirmar que o confronto não resolve a crise. Pelo contrário, o que está posto, o processo de impeachment, qualquer que seja o resultado, agrava a crise. Em caso de arquivamento, claro, vitória do governo, a oposição, que já não aceitou o resultado de 2014, continuará em pé de guerra, combatendo o governo, enquanto uma parte majoritária das ruas continuará gritando pelo fim da corrupção estimulada pela mídia. Em caso de impeachment, ganha a oposição. Os que hoje estão na situação vão se enfrecherar contra o governo, enquanto a população que foi às ruas do lado do governo, vão exigir que a Lava Jato volte as suas miras para o governo do PMDB e do PSDB. Claro, com muita razão. Se cobra de um, tem que cobrar de outro. No entanto, a linha sucessória, ela é altamente preocupante. A linha sucessória é formada por Temer, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, todos do PMDB. E mais, alguns, várias dessas lideranças estão sendo chamadas, estão sendo investigadas ou foram, em algum momento, citadas nos processos da Lava Jato. Sr. Presidente, o processo em andamento, diferentemente do que muita gente pensa, inclusive eu li hoje uma matéria de Merval Pereira dizendo que o processo vai ser rápido, não é verdade. Eu faço minhas palavras aqui de Fernando Rodrigues, jornalista investigativo, que publicou um texto hoje com uma cronologia do processo de cassação da presidente Dilma. Ele diz o seguinte, os fatos das últimas semanas indicam que o impeachment da presidente Dilma, Rousseff, parece inevitável. O sexo comum em Brasília é de que tudo agora seria muito rápido e inexorável. Mas as regras legislativas e a disposição da presidente da República para resistir até o final podem levar a um processo mais longo do que se desejaria à oposição. Se todos os prazos legais forem respeitados e usados até o limite, o julgamento do impeachment só estará concluído no início da segunda quinzena de outubro. Agora, imagine, senhores senadores e senhoras senadoras, o processo começa na Câmara, começa apenas na Câmara, aliás, já começou, não é? E talvez, pela cronologia, chegue aqui no Senado no dia 26 e dia 30 de abril. E aí nós vamos ficar, até outubro, com o presidente interino e com uma presidente afastada. Não existe cenário pior do que esse para o país. Portanto, é necessário que os tomadores de decisões, nós que fomos mandados para cá, exerçamos definitivamente o papel que nos corresponde. Abrir o diálogo. Todos sabem que há um acordo em curso, que há amplos conchavos, inclusive com distribuição de ministérios, tanto de um lado como de outro. Isso só vai ser cada vez mais danoso para o país. É claro que nós estamos numa disputa. Se o presidente, o vice-presidente assumir, ele vai assumir interinamente e sem legitimidade, porque não recebeu os votos do povo. Se a presidente continua, nós vamos ter uma Câmara entrincheirada. Nós temos que construir uma saída que nos permita reconciliar a sociedade brasileira, reconciliar os nossos amigos, reconciliar os nossos familiares, inclusive, que estão se dividindo em função dessa polarização artificial. Não há causa para a gente sair brigando na rua? Não há razão para isso? Não há bandeira que a gente possa levantar para entrar num conflito desse tamanho? Eu acho que sim. Nós estamos estudando. Eu conversei com vários senadores e vários deputados. Tem gente angustiada em busca de construir um novo caminho. Não há uma decisão se o governo fica, se o governo sai, se o PMDB assume, se o PMDB não assume. Isso aí não está definido, muita coisa pode mudar. E aí é a hora da gente construir essa saída, uma saída honrosa, não para a presidente da República e nem para o vice-presidente, uma saída honrosa para as lideranças políticas desse país. Tem que trazer a solução, quem tem que dar são os líderes políticos num acordo amplo, aqui nesse plenário. Vamos convidar os dois lados. Eu gostaria que o vice-presidente Michel Temer declarasse em alto e bom tom como é que vai ficar as investigações. Essas investigações, porque já se fala que elas correm riscos. Então, se nós estamos a caminho de uma mudança da presidência da República, o futuro presidente Michel Temer deveria vir aqui e nos dizer ou declarar publicamente que não vai faltar combustível para as viaturas da Polícia Federal continuar investigando até as últimas consequências. Nós não podemos aceitar as suposições, tem que ser claro, tem que ser exposto, tem que ser declarado publicamente. Eu espero que isso aconteça. Mas essas lideranças que estão preocupadas com uma saída para harmonizar, para fazer com que a paz volte a reinar no nosso país, tem sim alternativa, senhor presidente. Nós estamos estudando, alguns juristas estão estudando. Nós sabemos que há o direito adquirido, que é cláusula pétrea. Mas o Congresso Nacional pode tomar, sim, um plebiscito, pode ser uma via que possa reconciliar a sociedade brasileira e que todos os brasileiros que estão aqui pressionando de um lado e de outro, eu até separei vários comentários na minha rede social, mas o tempo é curto, não vai dar para ler, mas nós estamos sendo pressionados pelos dois lados. A gente tem a obrigação de apresentar a essa sociedade uma alternativa que seja conciliadora com a sociedade e não os acordos de bastidores. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe quais são os acordos que estão sendo feitos aí por trás, nas coxilhas, longe dos olhos do cidadão. E eu falo isso tanto do lado do governo atual, que eu não tenho o menor apreço por esse governo, como também por aqueles que pretendem assumir o lugar da presidente Dilma, caso ela seja afastada. Ela vai ser afastada por 180 dias, ela pode voltar. Agora, imagine essas lideranças, todas elas entrincheiradas na rua, para combater um governo que, queiramos ou não, vai faltar legitimidade. O vice-presidente Michel Temer não foi votado, ele é componente de uma chapa, mas não foi votado. Portanto, aí está, mais uma vez, um apelo às lideranças políticas, para trazer para o campo político da conciliação com a sociedade uma saída negociada e a paz para o nosso país. Muito obrigado, presidente.